De volta com a aula do maternal sobre matemática. E hoje o assunto escolhido foi formas geométricas. Vamos revisar as formas geométricas. Quadrado, eles têm quatro lados iguais. Quadrado. Triângulo, três lados. O retângulo, eles têm quatro lados, só que não são iguais. São dois iguais, dois iguais. E o círculo é uma bola, onde a gente vive o mundo, uma bola. Vamos lá, de novo. Quadrado, triângulo, retângulo, círculo. Quantas são as nossas formas geométricas? Quatro. Um, dois, três, quatro. Quadrado, triângulo, retângulo, círculo. E agora a Ana vai pegar uma folhinha e vai colocar para vocês cobrirem as formas geométricas. Vamos lá, primeiro, cobrir o círculo. Vamos lá começar. Todo mundo em casa faz um desenhinho do círculo. A nossa bola de futebol. Sim. O círculo é uma bola. O triângulo, o chapéuzinho do palhaço. Vamos lá. Vai cobrindo devagarzinho o triângulo, o chapéuzinho do palhaço. O triângulo tem três lados. Vamos cobrir o quadrado, a nossa janelinha. Quatro lados iguais, ó. Isso. E agora o retângulo. Sim. Vamos cobrir. Mamãe em casa fala para descobrir na folhinha. E agora a nossa aula foi sobre formas geométricas de matemática. E agora eu vou passar a atividade para vocês fazer em casa. A gente relembrou as formas geométricas, que são o quadrado, triângulo, retângulo e o círculo. E agora eu escolhi. Mamãe, você vai pegar uma folha e vai desenhar. E vai escrever agora com a ajuda da mamãe. Cole vários numerais dentro do círculo. A forma geométrica escolhida hoje foi o círculo. A mamãe vai desenhar o círculo. E vocês vão recortar numerais 1 e vão colocar dentro do círculo. Beijo e se cuidem.